Vou lhes contar de um bochincho no velho rincão comprido Não é bailanta do Tibúrcio, mas é um fato sucedido Prendas lindas, vivas acesas, querendo arrumar marido Paguei a entrada, entrei, corri os olhos na sala Via linda que eu queria, perto de um índio de pala Pensei, eu nunca pedi na raia, pra frango da tua iguala E o gaiteiro, muito bacana, me disse Canta um bocado? Era isso que eu queria, não me parei derrogado Pra decarcar uma vaneira e bailar com os pés trocados Eu nasci de queixo duro, ninguém me quebra o corincho Gosto muito de bochincho, que se baila no escuro Na sola da bota um furo, de tanto arrastar o pé Nunca cantar a Nizé, em terreiro de galo puro Não me gostou de ser letouro bravo Cebolinha, mas casca, velho, bate o riso Pelincho, se balanceia Lagarto não tem pestana Sorro não tem sobrancelha E não pisca também E se planeando ele aí veio bufando e dando pataço Um vagão marca formiga Um palo ao redor do braço Mas parecia um curisco Na noite guardando espaço Ali no mais tem um grito De arrimanga, de aracaio O gato por ser ligeiro Salta de lombo esos laio E quem quiser coabichu Que venha sacudir o galho Saímos trançando ferro Como touro num pelado Eu venho lá das missões No mundo não fui domado Espatifei um ranzido Nas aspas tô desgraçado E se bandeou-se a lacria Eu dali saí bufando Como touro jaguelé A vaca mansa da neide A brava dá quando quer O cabo da dogma E a folha de quem quiser Eu nasci de queixo duro Ninguém me quebra por isso Gosto muito de buchinho Que se baila no escuro Na sola da bota um furo De tanto arrastar o pé Nunca cantar a garnizé Em terreiro de galoporo E aprendo a linda viver Muntei ela no meu zaino do corpo Senti o calor E me fui a galopito Junto a linda meu amor Pra aquele jardim florido Onde senta o beija-flor 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 Obrigado.